Jogo rápido, você sabia que você pode agrupar uma imagem com ela mesma, ela ser a única dentro de um grupo? Primeiro vou mostrar como, depois vou mostrar para que serve. Eu tenho aqui duas camadas, uma camada simplesmente com o fundo branco e outra camada com essa lâmpada. E se eu selecionar uma camada só, por exemplo, a da lâmpada, e apertar Ctrl G, que é o comando universal para agrupar aqui no Photoshop, ele cria um grupo apenas com uma camada. Agora, para que isso serve? Em várias situações eu uso isso. Eu estou aqui com uma foto dos Beatles, ok? E eu quero me colocar atrás do palco como se eu estivesse tocando com eles. Acontece que eu estou com uma foto aqui, que primeiro eu preciso livrar todo o fundo da minha pessoa. Então, essa camada aqui, que é a camada que eu estou visualizando, sem e com, Eu primeiro criei uma máscara simples, onde eu me removo do fundo. Então, estou apertando aqui Alt na máscara para você ver exatamente o que é essa máscara. Ok, só que agora eu preciso de uma outra máscara para justamente me colocar atrás do cenário, né? Colocar esse amplificador na frente, os pedestais, o braço do instrumento do John Lennon. E não é produtivo eu refinar essa única máscara que eu tenho, refinar essa máscara aqui, certo? Colocando mais elementos, porque caso eu queira mover a minha pessoa, eu não vou conseguir porque a máscara está mascarando exatamente os elementos de fundo. Então, eu justamente apertei Ctrl G para criar um grupo apenas com a minha camada, que é esse grupo aqui, tá? E no grupo, eu criei uma nova máscara. Vamos dar uma olhada no que que é? Justamente com o braço do John Lennon, os amplificadores. Então, eu consigo ficar atrás deles e a qualquer momento, posso clicar na minha imagem e mover para a direita, para a esquerda, fazer qualquer ajuste mais fino, que eu vou estar protegido pela máscara do grupo e não a máscara da camada, que eu vou estar atrás da banda. Essa é uma das muitas utilidades de você agrupar uma única imagem com ela mesma. Canal Tratando Foto, vídeo novo, toda semana. Boas fotos!